MÚSICA Devido a rápida disseminação da infecção em áreas densamente povoadas, a situação nas principais idades tornou-se incomplorável. Estamos no escritório do seu pai agora. Filho! Filho! Filho, vamos lá fora! Alô? Tem alguém aí? Você acha que nós vamos sobreviver? A gente tem que sobreviver. Vamos sobreviver juntos. Não, você tá pronta? Eu já vou. Eu saindo agora. Você consegue. Vamos lá. Ainda estamos vivos. Tchau, tchau.